Música 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 Me siga por você Pode doer? Claro que vai doer Passe por um índio da vida Não por fora dela Lute por você Música 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 A CIDADE NO BRASIL Superão, Mata! Vi fei, Mata! Vi fei, Mata! Vi fei, Mata! Vi fei, Mata! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deserto, 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 me sinto deserto O que é isso? 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 Não. O que é esse ela? X4 isso é muito ruim infelizmente vai continuar existindo mas aí eu vou usar para que muitas vezes tenha vida com a nossa paga e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso que você está falando? Aí eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de conformismo, é um grito. Aí depois eu explico as letras para ela, nós sentadinhos no sofá. Aí ela fala, agora eu entendi e faz sentido. O que é isso? Aí eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva. Aí eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva. Aí eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva. Aí eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva. Aí eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva. Eu digo, minha querida mãe, é um sentimento de raiva. Organizar, as vezes é tão difícil organizar Organizar, as vezes é tão difícil organizar Preciso organizar o meu quarto Preciso organizar a minha casa Preciso organizar a minha vida Preciso organizar a minha mente Preciso organizar o meu quarto Preciso organizar a minha casa Preciso organizar a minha vida Preciso organizar a minha mente Obrigado a vocês aí Amo todas as pessoas legais Amo vocês Obrigado para a gente Valeu Obrigado para a gente ObrigadoФo Obrigado 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 E aí Tchau, tchau.